Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo. Caso o seu iPhone 11 não esteja funcionando o chip, quero passar duas dicas de como você resolver isso aqui, beleza? A primeira delas, pessoal, é você desligar o seu iPhone. Você desliga o seu iPhone, certo? Quando desligar ele, basta você ligar ele novamente, certo? Você desliga e liga o seu iPhone. E aí, galera, o problema pode ser resolvido. Na grande maioria das vezes, você simplesmente desligando e ligando o seu iPhone, o seu chip volta ao normal, certo? Estou aqui ligando ele novamente. Caso aqui um iPhone 11 serve para qualquer dispositivo. Só você reiniciando o seu telefone ou desligando ele e ligando novamente, ele volta a funcionar, certo? Vamos aguardar ele aqui e ligar. Ele ligou aqui, beleza? E no meu caso, pessoal, o chip funciona normalmente, certo? Pediu aqui um pin no chip, né? Vou colocar o meu pin aqui. Coloquei. Ele voltou, certo? Mesmo assim, pessoal, se o seu... Se você fez esse procedimento e não voltou, você vai remover o chip aí do seu aparelho, certo? Gavetinha de chip aqui, ó. Você pega um clipezinho aí, ou uma agulha, ou um brinco, né? Você vai tirar aqui o chip do seu iPhone. Só empurrar aqui a gavetinha. Pronto. Tira o chip. Tira o chip, galera. Agora basta você colocar ele de novo, beleza? Às vezes é um mal contado, alguma coisa do tipo. Mal encaixado. Só você pegar e colocar novamente. Colocou o chip. Vou botar aqui a senha pin do meu chip. Prontinho. E ele volta a funcionar. Certo, pessoal? Caso você, com essas duas dicas, não tenha funcionado, você remove o seu chip novamente. Aquele circuitozinho que tem, pessoal, você passa uma borrachinha branca. Que às vezes dá mau contato ali. E você passa para você limpar. E aí você coloca na gavetinha novamente, certo? Mesmo assim não funcionar, aí é um problema aqui no seu chip, né? Pode ser que o seu chip, a operadora já tenha bloqueado. Porque se você passa três meses sem botar crédito, sem botar crédito, a operadora bloqueia. Então pode ser que, no seu caso aí, o seu chip já tenha sido bloqueado, certo? Ou você pega um outro chip, testa aqui para ver se é o seu iPhone ou é o seu chip, certo? Porque se você testa outro chip aqui, pode ser que funcione. E aí o problema é o seu chip. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.